Antes de se falar sobre os efeitos das radiações não ionizantes, cabe fazer uma discussão e devagar sobre o que é ter saúde, o que é a saúde. Antigamente se dizia que saúde era o perfeito equilíbrio, bem-estar entre o homem e seus humores e etc. Hoje modernamente se diz que saúde é o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente, interagindo, um interagindo com o outro e procurando sempre o equilíbrio. Desta forma nós temos vários fatores que levam ao desequilíbrio da saúde do indivíduo, do cidadão, o que a gente chama de interferindo na sustentabilidade, nesse sentido que saúde nos centros mais amplos. E a radiação não ionizante é um desses tantos fatores que influenciam na saúde. Especificamente na saúde do ser humano, as radiações não ionizantes já são conhecidas de longa data. E quem mais sabe sobre radiação não ionizante é a Organização Internacional do Trabalho. A OMS, lamentavelmente, não detém um arquivo muito grande sobre os efeitos e as doenças causadas pelas radiações não ionizantes. No Brasil nós temos legislação sobre este aspecto desde 1978, correlacionando as doenças e os efeitos que as radiações não ionizantes, onde a irradiação eletromagnética é uma delas, os seus efeitos sobre o organismo. Nós temos no Brasil também legislações, legislação da previdência, que correlaciona as patologias com os agentes, e inclusive ela correlaciona a leucemia com campos eletromagnéticos. Mas isso assim, em termos de legislação, o que é que tem no Brasil? Especificamente sobre os efeitos da radiação eletromagnética, dos celulares, das ervas, no organismo. Primitivamente, vamos chamar assim, se dividiam em efeitos térmicos e não térmicos. Por quê? Porque uma coisa que o pessoal percebia era o aumento de temperatura na pele quando submetido a esse agente. Com o passar do tempo, se verificou que antes de ter o efeito dito térmico, alterações aconteciam no nível celular. E então, tudo acontece em alteração celular. Todas as patologias decorrentes que podem se encontrar, as alterações, os achados físicos, são consequência de um dano em nível celular. Então, hoje se fala em efeitos biológicos das radiações eletromagnéticas. O que acontece? Em nível celular, nós temos sítios intracelulares e extracelulares. Alguns agentes insalubres levam a esse desarranjo do intra e do extracelular, como também alteração de bomba de sódio e potássio e alterações do carreamento de íons. O que acontece? Essa alteração, como eu disse, a célula tem capacidade de reparo. Então, nos momentos iniciais, essa célula sofre o agravo e tenta se recompor. É o que a gente chama de capacidade de reparo. Quando a ação desse agente insalubre é constante e persistente, leva o que a gente chama de estafa celular e a célula acaba perdendo a capacidade de reparo. Aparecendo aí, então, o agravo de forma instalada e, consequentemente, o agravo levando à doença. Entre os achados que são encontrados, nós temos, predominantemente, preferencialmente, em órgãos que têm mais quantidade de água e gordura. Nós temos problemas, principalmente, nos olhos, cataratas e outras patologias. Em nível cerebral, há a predominância de alguns tipos de tumores cerebrais. No sistema hematológico, algumas leucemias, algumas alterações, alterações no ritmo cardíaco, no traçado de eletroencefalograma, alterações hormonais, tem, e tantos outros. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos um trabalho de pesquisa com o micronúcleo, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Faculdade de Odontologia, e se verificou que... Foi, aliás, um dos primeiros trabalhos em ser humano, porque os outros todos são em cobaias, ou não são feitos no homem, ou são estudos epidemiológicos de incidência e prevalência. Mas nós tivemos aqui um trabalho com estudantes de odontologia, onde se verificou que determinado grupo que falava mais ao celular e por mais tempo apresentou na avaliação da célula a contagem de micronúcleos nove vezes mais de quem falava, não falava tanto ao celular. É um dos primeiros trabalhos em ser humano comprovando o quê? Que a radiação eletromagnética, sim, causa dano biológico, não agrava a célula humana.